Uma proposta que obriga os hospitais públicos a possuírem equipamentos adaptados ao atendimento de pessoas obesas foi aprovada pela Comissão de Saúde. O projeto é de autoria do deputado Jair Mioto. Uma situação recorrente e que atinge grande parte da nossa população, um problema não só do nosso país, mas de muitas nações e eu creio que esse projeto vem como um alerta. Estamos nos precavendo de uma situação que tem realmente trazido muita dificuldade para, eu diria que, boa parte da população. A Comissão de Saúde também aprovou o projeto que institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia, para que todos tenham acesso às informações do tratamento adequado e tenham mais qualidade de vida. Da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Saúde, com enfoque nas disposições do artigo 79 e artigo 144, inciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que visa garantir assistência à saúde de pessoas com obesidade mórbida de maneira digna. O colegiado ainda aprovou dois requerimentos. Um para a realização de uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, para que ele faça uma explanação sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, mediante a possibilidade de uma terceira onda. E o outro para a realização de uma audiência pública conjunta com a Comissão de Finanças, para debater a estadualização de 30% da folha salarial do Hospital São José de Joinville. O constato que é proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que visa garantir a atenção integral às necessidades da pessoa com fibromialgia, priorizando o diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso aos medicamentos e tratamento, contribuindo assim com a saúde e bem-estar desses pacientes.